Mais três condenações, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal condenou a mais três réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que fixou penas que variam de 12 a 17 anos de prisão. O julgamento virtual terminou às 11h59 da noite de ontem. Os condenados são Davis Baeck, a 12 anos de prisão, João Lucas Valles de Fone, a 14 anos de prisão, e Moacir José dos Santos, a 17 anos. Em todos os casos, o regime inicial de pena é fechado. Acompanharam os votos de Moraes os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso também votaram pelas condenações, mas propuseram penas diferentes. Isso. Aqui, vocês vejam, continua a ser uma maioria bastante convincente, né? E quando há divergência... Então, vamos lá. O Zanin tem uma divergência. O Zanin e o Barroso condenam, mas com penas menores. O André Mendonça, nós já sabemos que ele acha que não houve golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. Então, as penas dele são sempre muito pequenas. E o Nunes Marques acha que estava só cantando Tim Maia lá. Num dia de domingo, passeando, estavam lá, resolveram. Ah, vamos dar uma quebradinha nesse troço aí. E ele não viu nada demais. Então, vejam, eu, quando penso num ministro como o Nunes Marques, Volho Bene, eu pensaria em mandato para o ministro do Supremo de seis meses. Hein? Hein, Larissa? E ainda com exame a cada ano, com exame da ordem dos advogados, para ver se lembra. Qual é a legislação a cada mês. Só que eu não posso, a partir da atuação de um, de dois, transformar a instituição, o Supremo Tribunal Federal, no alvo de vigaristas que sentam em cima do próprio rabo, que disfarçam a sua colivência com práticas autoritárias no passado para voltar o dedo contra o Supremo. E, às vezes, pensando no puro interesse ali do seu grupelho. Novos julgamentos. O que a gente tem? Vai lá. O ministro Alexandre de Moraes manteve sete julgamentos em sessões virtuais. As análises começam na próxima sexta e devem ser encerradas no dia 16 de outubro. Todos os casos envolvem executores que participaram ativamente dos atos golpistas nos prédios dos três poderes. O André Mendonça chamou o plenário físico para dois julgamentos. Como eu falei ontem, ele deve estar com saudade de Maquiavel, de Censu Perri, do Pequeno Príncipe, do Príncipe, e de mais outras coisas, de gente lá chorando, lamentando, falando, ah, eu tenho medo dos ministros, deve estar com saudade disso. Mas, de qualquer modo, chamou. Vamos ver o que vai acontecer nesses casos. Eu escrevi hoje de manhã, ontem à noite, um texto no UOL. Eu acho o seguinte, os ministros que estão interessados na celeridade do julgamento precisam estar preparados também para as tentativas de procrastinar, de levar esse troço adiante. Porque no julgamento virtual, tem lá o relator dá seu voto, o revisor dá seu voto, a defesa, todo mundo se manifesta, já conhece a manifestação da defesa, e aí é partido do Ministério Público. Quando você tem o julgamento físico, aí o relator tem que falar, o revisor tem que falar, a defesa fala, insisto, também no virtual, a defesa fala, está lá a peça da defesa. É bom lembrar. Mas aí tem que falar, fisicamente. O Ministério Público também. E aí viram... Então aí eu sugiro o seguinte, Vólio Bênis. Você conhece, Vólio Bênis, a expressão acompanha o relator? Olha, três palavrinhas. Um verbo, um artigo e um substantivo. Hein, Larissa? O relator votou? Concordou com o Alexandre? Concordou no mérito? Concordou na pena? Acompanho o relator. Pronto. E meu voto está lá publicado. Chega. Não tem que ficar com o negócio interminável. Por mais que a retórica de alguns seja agradável. Não precisa. Acompanho o relator no mérito, mas as minhas penas são outras. Para fulano tanto, para beltrano tanto, para beltrano tanto. E aqueles que não acompanham? Aí... Faça lá assistendo. Mas pelo menos que acompanham? Para que essa coisa ganhe celeridade. Porque eu já vi que vai ter um esforço para levar o praça adiante. A avaliação do Supremo poderia ser até melhor do que é. Mas, coitado do Supremo, que só apanha, né? O Supremo, aquele que salva a democracia brasileira desde março de 2019, com o inquérito 4781, que apanhou de quase toda a imprensa, bom, apanhou de toda a imprensa, alguns colunistas foram a favor, como eu. Aquele inquérito que salvou a democracia, que uns hostinhas por aí, que não sabem nem fazer o ó com o copo, atacaram, esse Supremo fica apanhando o tempo todo. Insisto, a tese mais recente estúpida de que, ah, estão repetindo aquilo que fez a Lava Jato. Mentira. Mentira. Poderia até ter uma avaliação melhor do que tem, embora não considere ruim. Porque quando se trata de punir o não golpista, a pesquisa CNT-MDA também viu isso. Vamos lá. A pesquisa CNT-MDA revelou que 63,2% dos entrevistados defendem a condenação daqueles que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro. 24,1% acreditam que os réus devem ser absolvidos. 12,7% disseram que não conseguem avaliar. É isso. Então, majoritariamente, essas pessoas, os brasileiros, querem a punição dos golpistas. Felizmente.